Vou fazer um chá concentrado, peguei 500ml, coloquei numa panela e agora, enquanto eu espero, coloquei 1,5 litro de água fria num outro pote e esse vai ser o chá que eu vou usar pra fazer a kombucha. Pesei, como são 2 litros de chá, eu coloquei 12 gramas, que seriam aí o proporcional a 6 gramas de chá por litro de água. Voltando à panela, quando ela começou a soltar bolhas ali no fundo da panela, ela já tá na temperatura ideal pra colocar as folhas de chá, que é entre 75 graus e 80 graus. Desliguei o fogo, coloquei as folhas, agora é só misturar e esperar 5 minutos de infusão. Enquanto espera a infusão, vamos pesar o açúcar. De volta na balança, a gente vai pesar aí 70 gramas de açúcar por litro de chá. Agora é aquele momento que eu misturo o chá concentrado com a água fria, depois eu acrescento o açúcar e misturo bem até dissolver total. Como a água ainda ficou um pouquinho quente, eu espero até chegar em temperatura ambiente. Essa daqui vai ser a cultura de bactérias e leveduras que eu vou usar pra fazer essa kombucha, uma kombucha com matriz alemã. Então, peguei aqui o nosso SCOBY, que é a cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Linda, né? Também coloquei 200 ml de chá de arranque, misturei. Coloquei esse papel toalha, fechei aí com barbante, mas pode fechar com um elástico. Higienizei o pote, coloquei a data. Agora é só esperar de 7 a 10 dias. E aí E aí